o que massa é o demais o nada a esposa do mickey o caímos ah por aqui por aqui não tem que buscar os negocinho para colocar aqui ó ah já pegaram um aí, já colocaram um vamos, vai tô indo, pera que eu tava procurando o carrinho ainda nossa, não façam isso eu vou seguir o forró o forró sabe das coisas mais confiando no forró o forró é das manhas é das manhas ui, olhos tem, é... moscas, moscas, moscas cuidado salve, salve, salve corre, corre, que está correndo pra onde eu vou correr, gente? vou embora ui, consegui boa ai, olhos ai, olhos tá aqui ainda ui, ele percebe aqui nossa, eu quero ir por aqui mas eles muito rápido eles estão lá na frente já nossa, as moscas, moscas tem moscas ui, achei um isqueiro eu também achei ai, mosquito sai mosquito, tá me mordendo mosquito sai mosquito aqui, aqui corre 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 para de olhar nossa, eles estão longe gente não, mas como é que ia? estou atrás de você, Fabinho eu estou no meio dos cocôs aqui aqui também mais, 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 mais um pouco mais ai, olhos, peraí, 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 para de se mexer ai ai nossa, valeu nossa, caramba do outro lado Liana, vá, vá, vá e a falata com um frisquinho de vida fui leve sério, Vucca é... quanto de vida tem, Fabinho? perdeu a cabeça, eu estou cheio sério? não, o meu ai ai, pronto, liguei o que que está vivo ainda? ai ai peraí peraí o botão ai não, piscou lascou ai, vou morrer vou morrer ai, desceu sube, sube, sube na escada fica por ai eu não estou na escada, eu estou na escada não estou na escada fica por ai, fica douradinho ai 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 ufa salvou nossa ai, socorro uuuh Fabinho oi se forrou de uma olha o bichinho sai pois é ai, piscou, piscou, piscou piscou, piscou ai meu deus lascou eu vou morrer eu vou morrer ei eu entrei cara eu cheguei a entrar entrou entrou sim o forró entrou bem não acredito cara o Fabinho deixou o pé para fora vai ui, pegou fogo o que aconteceu pô caraca VUCA BLOCKS mas vamos, vamos porque eles estão correndo por aqui aqui atrás ai 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 pegou o Kinder tira do Kinder tira 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 ele estava dando um treco já vem, vem, vem o Kinder, por outro lado... ai socorro... Pera, 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 pera. Tirei. Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Ai, que susto. Ah, vem pra aqui. Eu vou acender uma luz aqui, pera aí. Ah, não, dá pra jogar o carrinho por aqui? Dá, cuidado. Ai, cuidado. Nossa senhora. Ai, meu Deus, o Psyll tá aqui, eu acho. Ai, me matou. Psyll desmonhado. Ah, vou pegar a esquerda. Valeu, Kinder. Ih, tinha morreu também. Ai, óleos. Ai, Psyll quase me matou, cara. Tô com risquinho de vida. Óleos, cara, não, deixa. Nossa, eu tô com um risquinho, cara. Dá uma olhada nos armários, Vuka, sempre acha. Ai, piscou, 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 piscou. Piscou? Sério? Ai, eu não tenho pra onde ir. Ai, vou ter que tentar ficar aqui, no cantinho. Ai, eu vou subir da escada. Me salvou. Não deu. Ai, me salvei. Ai, eu subi na escada. Eu não vi. Nossa, cara, eu subi na escada aqui. Oh, Jaima. Tem o Leo, você, o Forro e o Haru. Ai, nossa, sim, o Psyll. Ataque de Psyll. Vamos. Ai, eu não tenho. Ai, corre. Olha o Forro com o bagulho na mão. Depois que explode, ó. Ataque de Psyll. Ataque de Psyll. Apaga, apaga, Vuka. Não. Ah, não dá. Quando tá as moscas, tem que deixar a luz apagada, cara. Ixi, olha quanto ovo tem o Vuka agora. Vai ali, faz um minuto de silêncio pro Vuka podre. Parece que tá cagado aí, hein, Vuka. Ai, não.